Riding the highest dream, keeping the fire real, I call for you, hold your gun, cut the wire, aim for fun, with the light you fire. I've been flying off the ceiling, taking my best feeling, baby we're invisible at last, fueling every engine, power is the sin, baby we're on the ground. Good morning, everybody in the area, tudo bem com vocês, estamos de volta aqui com mais um Modo Carreira com a equipe do Arsenal, galera. No último episódio a gente jogou a primeira partida das semifinais contra o Olympique de Lyon, conseguimos vencer por 2x0, foi lá na França e agora é hora de receber eles daqui na Inglaterra, no Emirates Stadium. Vamos então, cara, a gente tá com a vantagem praticamente, fizemos dois gols aí fora de casa e eu acho que tá mais tranquilo para a nossa equipe do que para a equipe deles. Bom, os dois uniformes deles vão confundir um pouco com o nosso vermelho, então eu vou jogar com o preto e eles vão jogar com o branco, tá bom? Vamos dar uma olhada como é que tá o nosso time, eu vou dar um descanso para o Isco, vai começar o Max Meyer, o Malcom vai começar no lugar do Lemar. Deixa eu ver se tem alguém mais que merece um descanso. Cara, eu vou começar com meus laterais reservas, dar um descanso com o Nukolazinak, vou colocar o Cessenhão, cara, o Cessenhão tá com 75 de over já, esse moleque tá evoluindo demais. Esse daqui é o time então que vai enfrentar, eu vou trocar o Christensen só, vou dar um descanso para ele, eu vou colocar o Chambers para começar jogando também, beleza? Então esse é o time que vai enfrentar o Lyon aqui no Emirates Stadium, tudo pronto, lendário, 5 minutos, o tempo tá nublado, a primeira partida foi 2x0, é só a gente jogar tranquilinho até se perdermos por 1x0, o placar é favorável para a gente, beleza? Queria pedir para vocês deixarem o like, vamos tentar bater a meta de mil likes aqui nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva e aqui embaixo dá o link das minhas redes sociais, eu faço a maioria das votações relacionado aos meus modos carreira, PES, vida de jogador, tudo lá pelo Facebook e nas redes sociais, beleza? Então vamos começar a partida contra o Lyon. O que é o Arsenal? 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 O No. 1? O Bruno? O No. 21? O Cameron? O No. 20? O Chodrán Mustafi? O No. 8? O Alan Ramsey? O No. 33? O Julián Vega? O No. 15? O Maximilien Maia? O No. 9? O Alexandre? O Chodrán Mustafi? Obrigado por assistir o Stadion Emirates. Aproveite o jogo. Tudo pronto para o começo da partida, vamos tomar cuidado porque o artilheiro da Liga Europa é o Chatov que joga no Lyon, está com 9 gols, então vamos ficar espertos porque eu tenho certeza que os caras vão vir com tudo para cima. Bola rolando, o partida começou, vamos para cima do Lyon, vamos garantir o nosso placar positivo aqui na Inglaterra também. Bom passe, Max Meyer bateu na trave, o Lopes ficou só olhando a bola, cara, o Lopes está até agora procurando. A casete com a bola, Malcom, vamos lá gente, vamos lá, Arnold, voltou aqui para Malcom, invadiu a área bonito, puxou, cortou, bateu travado no Marcelo. Vamos que a gente está achando o nosso caminho, já já o golzinho sai. Malcom chutou travado ali, o zagueirão se jogou no carrinho e conseguiu salvar. Escantei o Chatov, camisa 14, o artilheiro da Liga Europa, mandou lá na área, afastou, boa, vamos pegar esse rebote aí, boa, vamos lá, vai, gol, vamos puxar esse contra-ataque, eu sei que você não é dos mais rápidos, mas vamos tentar puxar aí, ó. Manda lá na frente para o Alexi Sanches, pô, cara, não tem nenhum cara para vir junto aqui, e o Sanches taca a bola ainda, taca a bola, mandou lá na área, olha o gol. Uh, que contra-ataque, hein, meu Deus, o Sanches conseguiu segurar, mandou por cima o Malcom, quase fez, mas o Antony Lopes fez uma defesaça, esse cara pega bastante. Contra-ataque do Lyon, o Fequio taca a bola, mandou lá no meio o Mariano, e meu Deus do céu, moleno, pelo amor de Deus, vai em cima do Traoré, meu irmão. Traoré, camisa 10, faz 1x0 aqui para o Lyon, agora o jogo começou a ficar um pouco mais preocupado, né, agora ele está ficando um pouco preocupado. 1x0 para o Lyon, bela troca de passes, entrou sozinho, o Alexander Arnold não conseguiu ficar ali. Pô, gente, pô, gente, ô, Leno, dá para pegar essa daí, hein, Leno, pelo amor de Deus, hein. Fim do primeiro tempo. Cara, na boa, a gente estava jogando bem melhor que o Lyon, o Max Merde é uma na trave, o Malcom quase abriu o placar, daí em um lance, os caras conseguiram fazer o gol. Vocês já sabem, olha o cara cumprimentando ninguém ali, mano, você é doido. Vocês sabem, né, que o Leno não está pegando quase nada no nosso gol, não está jogando bem. Talvez eu deveria ter colocado o Dragovski para começar, mas como o Leno é um pouco mais experiente, eu deixei ele. Dá 1x0 para o Lyon, vamos tomar cuidado para a gente não levar outro gol. Por enquanto o placar ainda é positivo para a gente, por enquanto quem está passando para a final ainda é a nossa equipe, mas vamos em busca do empate e da virada. Lá vem Chatovi, cara, toma cuidado com o cara artilheiro. Mandou lá na área, vai Leno, vai na bola, Leno! Leno, o cara cruzou na pequena área, meu irmão, você tem que sair para pegar essa bola, meu querido. O Leno está mais perdido que segue em tiroteio. Falta para a equipe do Lyon, o Nabil Fekir vai mandar lá na área de esquerda. Cruzou, boa, Mustafi. Não, Timbers, não tira a bola assim não, cara. É o Leno que está no gol, boa, Leno. Pelo menos uma, né? Tira, tira a Mariana, perigoso, ajeitou aqui atrás, bateu! Esse Traoré está perigoso, hein? Esse moleque joga para caramba, esse moleque veio do Chelsea para o Lyon. Moleque está ligeiro, camisa 10, ele dá uma paulada de esquerda. Eu acho que o Leno pegava, acho! Ramsey passou bonito aqui para o Alexis Sanches, invadiu a área, cortou! Está entrando no meio, bateu, travado, cara! O Marcelo está jogando muito esse zagueiro, segundo carrinho que ele dá para salvar a equipe do Lyon. Esse cara está jogando bem para caramba na zaga. Os caras estão tentando achar espacinho aqui, mas a nossa zaga está fechadinha. Boa, Malcom! Vamos puxar aquele contra-ataque, será que dá? Ô, louco! Não é falta isso daí? Não, cara, pelo amor de Deus! Mas vamos aqui trabalhar o nosso passe no contra-ataque. Boa invertida com o Max Meier! Bateu cruzado! Gol! 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 Max Meier! Que está jogando para caramba aqui na equipe do Arsenal! Max Meier faz o gol para Delírio da torcida dos Gunners! Que passe do Ramsey, meu Deus do céu! Gol! Olá, Summeier! Tudo igual, está um a um. Agora a equipe do Lyon precisa de dois gols para tentar a classificação. Se eles fizerem um golzinho, a partida ainda é nossa. Quem vai para a final ainda é a gente. Vamos em busca da virada! Vamos em busca da virada! Ó, galera, estamos com 70 minutos já. Vou aproveitar e fazer algumas trocas. O Weigl está um pouco cansado. Vai entrar o Tom Davis, que está jogando para caramba toda vez que entra também. Eu vou tirar ali, ó, o Alex Sanches. Vai entrar o Thomas Lemar. O Mustaphe está cansado. Então vai entrar o Christensen lá na zaga para ajudar a segurar mais. Mariano! Boa! Agora é hora do contra... Não, mano! Passou errado! Bateu! Caramba! Golaço do Mariano, meu irmão! Ô, Leno, você viu a bola ou não? Não estou lembrado, não. Pelo amor de Deus, cara. O Leno não pega um chute. Você é louco! Tudo bem que foi um golaço, mas o Leno não pega uma também, né? 2 a 1. Agora os caras estão no jogo de novo. Está saindo aí o Weigl. Está entrando o Lemar, o Tom Davis. Vamos para cima, galera. Vamos lá, galera. Vamos lá, Christensen. Vamos segurar essa partida aí. Lá vem o Lyon de novo. Traoré aqui no canto. Meu Deus! Meijer passou lá no meio. Malcom bateu. Defesaça do Lopes. É o último contra-ataque. Tira a bola daí. Boa! Voltou para o Leno. Chuta aí, Leno. Faça a bola. Vai, Juiz. Finaliza esse jogo aí, Juiz. Está na hora. O Juiz está enrolando, hein? Leluia! Fim de jogo. Perdemos para o time do Lyon por 2 a 1. Mas a vaga é nossa ainda. Leno, não comemora não que você não fez nada. Você não jogou quase nada, cara. Você fez uma defesinha só. Pelo menos a gente conseguiu vencer, cara. Eu juro para vocês que eu estou pensando em mandar o Dragovski para titular na final. Eu estou pensando em mandar o Dragovski. Deixa aqui nos comentários se você acha quem merece ir para a final no gol. O Dragovski ou o Leno, beleza? O melhor jogador em campo foi o Aaron Ramsey. Vamos avançar e vamos jogar a última partida pela Liga, pela Premier League. O Bordeaux também venceu lá, mas o Olympique de Marseille tinha feito dois. Então, praticamente foi a mesma coisa, né? O Olympique e o Arsenal venceram fora de casa e depois perderam em casa. A final é o Olympique de Marseille e Arsenal. Final da Liga Europa. Então, como eu estava falando para vocês, a gente vai jogar a última partida da Premier League para levantar o caneco contra a equipe do Huddersfield. Vocês podem ver aqui, a gente tem 22 pontos de diferença do segundo colocado, cara. Foi muito fácil essa Premier League. Meu Deus do céu, 22 pontos. São quase 8 rodadas, meu amigo. São 7 rodadas e meia, praticamente, de diferença aí, cara. O que é isso? O Arsenal simplesmente detonou. Então, vamos dar uma olhada no escritório. O que tem aqui? dinheiro da premiação. O Malcom, valeu por me colocar tanto no time titular. Farei o meu melhor chefe. Malcom, fica tranquilo, cara. Você sempre joga bem. Você sempre vai ter uma vaga ali como titular. Vamos jogar, então, contra a equipe do Huddersfield. Última partida da Premier League. Partida para levantar o caneco. Pelo menos, se eu não me engano, é na última partida. Só que a gente levanta o caneco. Vou trocar o Ramsey. Cara, eu vou colocar a molecada para jogar aqui, ó. Isso. Vou colocar a molecada. Lendário, 5 minutos. O tempo está bom. Eu só vou fazer uma alteração aqui, que o Max Mayor começou a jogar na última partida. O Isco estava cansado. O Isco vai entrar aqui. Cara, o Azevedo, eu preciso colocar ele, cara. Senão, eu não vou conseguir cumprir a meta da diretoria. Eu coloco ele no segundo tempo. O Beleirinho vai jogar também, porque senão ele vai reclamar que ele não está jogando. E o Kolasinac também vai aqui começar jogando. Cadê o Kolasinac? Está aqui. Beleza, o nosso time está pronto. É esse time que vai enfrentar o Huddersfield. Lendário, 5 minutos. O tempo está bom. Bora para o jogo! Estamos aqui na nossa última partida pela Premier League no Kirkles Stadium, no estádio do Huddersfield Town. Para a partida entre Huddersfield e Arsenal. O Arsenal que já é campeão desde a 30ª rodada. Já sabemos que a gente é campeão da Premier League. Esse campeonato foi muito tranquilo, cara. 22 pontos de diferença. Nossa equipe jogou muito bem. Conseguimos montar um time só de Galácticos. O time jogou bem pra caramba. Pra caramba, pra caramba. Lembrando que a gente ainda pode ganhar o título da Liga Europa e também ganhar o título da FA Cup. Melhor campanha fora de casa é o Arsenal com 48 pontos. Segundo é o Chelsea com 37. West Ham com 36, se eu não me engano ali. Dragowski vai ser o nosso goleiro. E eu quero saber a sua opinião. Quem que merece ficar no gol na final da Liga Europa? Dragowski ou o Leno? E eu acho que o Leno não está pegando nada, cara. Eu não sei, mano. Eu não sei. Leno está na minha dúvida, hein? Aí está a escalação do time do Huddersfield, Smith, Jorgensen, Schindler e Malone lá atrás. Loss é o goleiro. Hogg e Jorgensen são os meio-campistas. Ince, Moy e Kelif ficam um pouco mais lá na frente. E o ataque é o Mounier. Maravilha, galera. Vamos começar então a nossa última partida pela Premier League pra gente poder levantar a taça, levantar o Caneco. Embolou. Passou bonito. Bateu o isco. Defezaça do Loss. Cara, que paulada do isco de fora da área. Meu irmão do céu. O isco joga demais, né? O Huddersfield, boa roubada de bola do Malcom. Joga muito brasileiro. Embolou. Malcom voltou pra Embolou. Vai, Embolou. Faz o seu, meu irmão. Bateu. Gol. 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 Embolou. Camisa 19. Fez uma bela troca de passes com o Malcom. E mandou o dele no cantinho, né? A gente não pode encerrar a Premier League levando uma derrota. Então, Embolou já começou deixando dele. Muito bem, Embolou. 1x0 aqui fora de casa no Kirkles Stadium contra a equipe do Huddersfield. Camisa 19 também, que fez uma boa meia temporada nele. Chegou no meio do ano. Também tá jogando bem pra caramba. Quarto gol já. Lá vem o Huddersfield com o Moy. Inverteu lá na área. Tira daí, Beleirinho. Boa. Nossa, no pé do maluco. Cabeceou. Ô, Dragóvis, que eu falo bem de você. Você me leva um gol de cabeça na entrada da área, cara. Tá difícil. Tá difícil. Ô, Dragóvis, você não viu a bola chegando, não? O cara cabeceou da entrada da área, cara. Que que é isso? Meu Deus do céu, mas mérito pro Ince, né? Sexto gol dele. Golaço de cabeça na entrada da área, hein? Esse belo gol. Lá vem de novo o Huddersfield. Munier. Bateu na trave. Kelif. Veio bonito ali driblando, hein? Bateu. Boa, Dragóvis. Que assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Esse é o Dragóvis que eu conheço. Tentar achar espacinho aqui, ó. O Isco driblou. Bateu. Na trave. Quase que o Isco manda um golaço, meu irmão. Merecia, hein? Fim do primeiro tempo. Tá um a um. Tamo jogando bem. Levamos um gol de cabeça na entrada da área. E infelizmente o Dragóvis que não conseguiu pegar, né? Não foi um dos melhores momentos do nosso goleiro. E eu vou fazer uma troca, cara. O Zelalen não adianta. O overall dele é muito baixo. Ele não consegue render muito, cara. Não sei se é o overall dele ou se ele realmente não é muito bom. Então vou tirar o Zelalen. E vou colocar o Max Meyer. E vou mandar o Isco um pouquinho mais pra trás. O Isco vai ficar na frente, tá? O Malcom tá um pouco cansado também. Vou trocar ele pelo Lemar. Então, esse é o time que volta pro segundo tempo. E a última substituição que eu tenho. Pretendo gastar no Azevedo no final da partida, tá? Pra gente conseguir bater a meta da diretoria. Caso a gente não esteja perdendo. Beleirinho vem aqui pela ponta. O moleque entrou. Passou lá no meio. Nossa! O Tomazinci é o cara do jogo, meu irmão. Ele fez um gol de cabeça na entrada da área. E salvou esse gol do Isco. Meu Deus do céu. Tomazinci tá com a bola aqui na frente. Opa! Paz! Deia falta, hein? Vai bater o Lemar. Manda lá na área, irmão. Lemar colocou lá na área. Subiu! Golaço! Embolo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Embolo! Matador, hein, Bolo? Que é isso? Subiu no segundo andar e cabeceou no ângulo. Lemar colocou na cabeça dele também, cara. Que falta precisa do Tomazlemar. Golaço. Embolo faz o segundo gol dele na partida. Segundo gol do Arsenal. E quinto gol dele na Premier League. Embolo tacar a bola. Mandou por cobertura. Bonito! Dominou o Isco! Foi pênalti, né, irmão? Que é isso, né? Eu até fiquei um minutinho, um segundinho de silêncio ali. Porque eu falei, opa! Opa! Esse daí é pá vermelho, hein, juiz? O Isco ia fazer o gol, cara. Se liga nessa. Meu Deus do céu, que criminoso. Meu Deus. Os caras até fizeram uma substituição ali. Tiraram o Rog. E quem tá entrando é o Williams. Quem vai bater é o Embolo. Será que o Embolo vai conseguir o hat-trick? Será que o Embolo vai conseguir o hat-trick? Vamos lá, Embolo. Eu confio em você, hein. Vai bater aqui no cantinho. Bateu. Bateu. Boa, Embolo! Embolo. O moleque tá fazendo o gol pra caramba. Hat-trick do monstro. Bateu no cantinho. Na pochecha do gol, assim como deve bater o pênalti. Embolo. Isso joga demais, cara. Terceiro gol dele aqui. Hat-trick do nosso atacante. Tá jogando muito. Melhor partida do Embolo nessa temporada, cara. Sem sombra de dúvida. Mandou lá na frente pro Embolo. Será que ele vai fazer o quarto gol dele? Embolo toca a bola aqui. É o monstro. Bateu. Gol! 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 Embolo! Maluco do céu. Eu acho que nessa temporada é o único jogador que conseguiu fazer quatro gols na mesma partida, cara. Meu Deus do céu. Precisa criar um apelido pra esse cara aí? Alguém deixa nos comentários o apelido. O Laka é o Laka Monstro. Agora deixa o apelido pro Embolo, cara. Que eu tô sem criatividade hoje. Então pensa no apelido pro Embolo aí. Cara, quatro gols numa partida só. Jesus amado. Nossa, o cara ali vem aqui no meio. Boa, Dragovski. Dragovski acordou no segundo tempo, hein. Vamos, vamos, vamos. Mais um contra-ataque. Thomas Lemar. Vamos lá. Mandou aqui na frente pro Embolo. Vamos lá, Embolo. Faz o seu quinto gol. Gol! 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 Embolo! Cara, o que que é isso, mano? Embolo do céu, irmão. Eu acho que nunca. Eu nunca tinha feito cinco gols com o mesmo jogador numa partida do... Cara, acho que eu nunca tinha feito isso. Embolo. Um beijo pra você que você merece, cara. Meu Deus do céu. Se alguém tinha dúvida do Embolo jogando aí como nosso reserva substituto do Lacazette, não tem mais dúvida, né? Além do cara já ter evoluído seis e over, mandou cinco gols numa partida só. Jesus amado. Alguém tem dúvida de quem é o melhor jogador da partida? Eu não tenho. Fim de jogo, galera! Fim de jogo! Embolo! Tá levando a bola pra casa! Pô, não vai ter animação de campeão? No FIFA 17 era assim, você ganhava o título só na última rodada. Acho que no 18 os caras mudaram isso. Mas o importante é que a gente venceu pelo menos o campeonato inglês, né? Fomos campeões do campeonato inglês. Encerramos a última rodada com chave de ouro, com direito a cinco gols do Embolo, meus amigos. Cinco gols do mesmo jogador. O cara jogou demais. Embolo 5, Huddersfield Town 1. Infelizmente não teve animação do título, né? No FIFA 17 era assim, porque com o Manchester City a gente foi campeão em umas rodadas de antecedência, mas só levantamos o título na última rodada. Bom, já fica de aprendizagem para o próximo modo carreira nosso. Embolo tirou 10, cara! Não tinha dúvida, né? Não tinha dúvida do Embolo ter tirado 10. Bom, galera, fomos campeões aqui da Premier League, então. O chuteira de ouro para Lacazette. Vamos dar uma olhada nessa notícia aí. O que é isso daí? Chuteira de ouro para Lacazette. É o artilheiro da Premier League, né? Se eu não me engano, é o artilheiro da Premier League. Vamos ver aí, ó. Lacazette só na pose, hein? Tá estiloso, hein? Lacazette ganhou merecidamente a chuteira de ouro como recompensa pelos 21 gols marcados na Premier League. Boa, Lacazette! O nosso artilheiro, artilheiro da Premier League. E o melhor goleiro do torneio foi Courtois. Eleito o melhor goleiro da Premier League. E o jogador do Chelsea mostrou muita regularidade ao longo de toda a competição. Com certeza o Leno não ia ser, né? Porque o Leno... Meu Deus do céu! Bom, galera, vamos fazer a semana de treinos aqui antes da partida contra o Olympique de Marseille. Embolou a ZV do Iobi, Cessenhon também, o nosso goleiro Dragovski. Vamos ver como é que eles vão se sair aqui na semana de treinos. D, A, C, D e C. O Iobi pelo menos evoluiu aí. Tá com 78 de over já. Tá indo muito bem também com o nosso jogador aí. Então, galera, pra gente encerrar essa temporada aqui na equipe do Arsenal. Falta jogar contra o Olympique de Marseille ali na final da Liga Europa. E também falta jogar a final da FA Cup contra o Leicester City. Eu quero ver quantos dias de diferença tem de uma final pra outra. Tem mais uma sessãozinha de treinos aqui, né? Vamos fazer mais uma, então. Embolou mal com o Max Meier, Cessenhon e Dragovski. Eu acho que o Embolou vai evoluir, hein? B, A, A, B e D. Cara, esse treino foi bom, hein? O Embolou evoluiu mais um, foi pra 83 de over já. O cara tá evoluindo demais, meus irmãos. Tá evoluindo muito. Então, a próxima partida nossa vai ser contra a equipe do Olympique de Marseille. Vamos jogar a final da Liga Europa, cara. E é dois dias de diferença. Já é a final da FA Cup, cara. Pra que tão rápido assim, ó? Temos o jogo contra o Olympique de Marseille. Depois temos o jogo contra o time do Leicester City. Final da FA Cup. Galera, eu quero saber de vocês quem merece ficar no gol nessa final. Dragovski ou o Leno? O que vocês acham? Quem que tá merecendo mais? No começo do ano, definimos como objetivo atingir nosso objetivo... Nossa! Definimos como objetivo atingir nosso objetivo de longo prazo de aumentar o valor do clube em duas temporadas. Com a chegada dos primeiros relatórios financeiros, podemos confirmar que atingimos esse objetivo. Cara, era pra atingir em duas temporadas, a gente atingiu em uma. Obrigado por fazer parte, por fazer sua parte, para ajudar o Arsenal a crescer. Não apenas como um clube de futebol, mas também como uma empresa. Temos a coletiva de imprensa antes da partida contra o Olympique de Marseille. E eu vou elogiar a nossa equipe, que merece muito, né? Merece demais um elogio. Bom, galera, então eu vou encerrando o vídeo por aqui. Na próxima partida vai ser a final contra o Olympique de Marseille. Final da Liga Europa. Vai ser bom pra caramba. Vai ser o jogo mais importante aqui nosso. Ganhamos já o campeonato inglês. Agora falta a gente tentar levantar o caneco da Liga Europa e também tentar levantar o caneco da FA Cup. Beleza? Não esqueça de deixar seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos que curtem peso, que são fãs de futebol. Vamos divulgar o canal. Queria agradecer a todos vocês, pra gente conseguir atingir a marca dos 48 mil inscritos. Atingimos hoje, graças a Deus. E a meta, até o final do ano, 50 mil inscritos, hein? Acho que a gente consegue, né? Acho que a gente consegue. Bom, galera, valeu sempre pelo apoio. Tamo junto. Falou! Tchau! 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 Tchau!